E hoje eu trago para vocês um vídeo com os melhores perfumes para o calor da J.A. Essence de L'Avi. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas. Sandro na área, Sandro por aqui. E sejam todos bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos ou comentados, perfumes mais elegantes, perfumes mais charmosos, vocês vieram ao canal certo. Bem-vindos! Recado importante, por gentileza, eu quero pedir aqui, fazer um pedido, um pedido aos meus queridos amigos. Estamos aí rumo aos 10k, já atingimos a marca de 8 mil inscritos aqui no YouTube. É claro que também tem o Instagram. No Instagram nós já temos 10.700 aproximadamente. Então, muito obrigado a vocês. Se você não me segue lá, por gentileza, dá uma força e me segue lá também. Agora, aqui no YouTube, eu gostaria de pedir, se você não for inscrito, se inscreve. Às vezes você assiste o meu vídeo, mas não clica no botão aqui, ó, se inscrever. É muito importante, isso me ajuda muito. O YouTube entende que ele pode passar esse conteúdo para cada vez mais pessoas interessadas na perfumaria. Beleza? Posso contar com você? Ótimo! Agradeço muito, tá? Hoje, como eu mencionei agora, né? Como eu comecei agora aqui no início, a introdução do vídeo, eu falo que vou trazer um top, né? Aqui eu já revelo para vocês 7 melhores perfumes da JA Essence para o calor. É isso mesmo! Muita gente me pede isso. Sandro, faz uma lista da JA com os perfumes, com os melhores perfumes para o calor. Então, sim, aqui finalmente eu atendo os pedidos de vocês e trago uma lista com as minhas percepções, é claro, tá, pessoal? Isso aqui é totalmente subjetivo, é relativo, mas é com base no meu gosto. 7 ótimas opções para usar no calor. Beleza? Vamos lá! Muito bem! Um top de perfumes sem menção honrosa não é um top de respeito. Todo top, top 7, top 10 de alguma coisa tem que ter uma menção honrosa, não é verdade? Então, como eu mencionei que serão 7 perfumes aqui, eu trago uma oitava como menção honrosa para vocês. E olha só, esse perfume está em menção honrosa pela seguinte questão. Ele é um perfume fresco? Sim! Até certo ponto, sim! Mas ele é muito potente, meus amigos. Eu vou repetir. Não é um perfume para blind, ele é muito potente. É o perfume da JA, esse é o frasco aqui de CML, o Joy de Vivre. Inspirado no perfume Herba Pura de Zerjof. Galera, esse perfume aqui é uma pomba. Só que é o seguinte, ele tem um frescor, ele tem uma saída fresca, mas ele tem um lado frutado muito evidente, adocicado, só que muito potente. Ele pode remeter um pouco a cheiro de shampoo frutado, sabe? Um cheiro de frutas, só que não é de forma artificial. Não tem aquele cheiro de pêssego artificial de alguns shampoos, não. Tem muita qualidade, pessoal. Só que ele exala muito, ele fixa muito. Pessoas que normalmente não comentam, sabem da família que eu tenho um canal de perfume, que eu testo muito, nunca comentaram. Esse aqui fica, cara, você está exalando demais, tem um cheiro aqui maravilhoso. Que perfume que é esse aí, cara? Nossa, olha, de todos que você já usou, esse é o que mais... Então, galera, se você é do tipo que quer um perfume fresco, mas quer um perfume de fresco, que exale muito e seja muito potente, com risco de sufocar as pessoas, esse é o cara. Agora, isso não quer dizer que é ruim, tá? É muito bom. Se você souber dosar as borrifadas, você tem um perfume campeão para elogios. Então, em imensão honrosa, eu trago o Joy de Vivre, inspirado no Herba Pura de Zerjoff. E dando início agora ao top, eu trago na sétima posição... Olha, pessoal, todos... Já adianto para você, todos os perfumes aqui, os sete perfumes, são sensacionais e são muito bem indicados. Qualquer um deles que você escolher aqui, tirando o oitavo, né, que eu falei que é um pouco forte, que você tem que tomar um cuidado, todos os outros são excelentes, são sensacionais para usar em altas temperaturas. Vamos lá, começar pelo sétimo. Em sétimo lugar, poderia estar em outras posições. Eu trago aqui um dos recentes lançamentos da JA, que é o King. Galera, o King, deixa eu pegar uma fita aqui. Olha, o King, ele é um perfume inspirado no... Esse aqui eu vou borrifar, o outro eu já tinha borrifado. O King, ele é um perfume inspirado no Aventus, só que nas primeiras formulações lá de 2010. Puxa vida, eu falei de perfume frutado? Eis aqui um outro perfume frutado, só que agora com toques amadeirados, esverdeados, muito mais presentes do que o Herba Pura, né, obviamente. Aqui nós temos uma combinação frutada de abacaxi, frutas, maçã, groselha, com um toque esverdeado do musgo de carvalho. Um lado um pouco... é um pouco incensado, mas sem ser muito incensado. Gente, é um perfume agradável, fresco. Existe um frescor, porém com aquele toque amadeirado refinado. Então, se você gosta do Aventus, gosta de um perfume fresco para usar como assinatura, mesmo em uma temperatura mais alta, você vai conseguir encaixar o King, ele permite isso. Não é todo inspirado do Aventus que eu indico para usar um calor. Esse eu consigo utilizar, tá? Desde que você goste desse corpo mais amadeirado. Sétima posição, com muita qualidade, trazendo aqui uma versão diferenciada do Aventus, sem ser muito musgoso, sem ser muito frutado, sem ser muito cítrico. Um mix equilibrado, puxando um pouco mais ali para um frescor frutado cítrico. Maravilhoso. O musgo de carvalho é um pouquinho mais tranquilo do que as outras versões. Esse eu recomendo para você. E para a sexta posição eu trago o perfume Décima. O perfume Décima é inspirado no Aquadétima de Ditali, que é uma empresa de nicho também, sensacional. Pessoal, esse aqui é um dos perfumes... Deixa eu pegar aqui uma outra fita com vocês. Gente, aqui é um vídeo tranquilão, tá? Sem muitos cortes. Vou tentar fazer sem muitos cortes. Um vídeo mais tranquilo, tá, pessoal? Como se fosse um bate-papo mesmo. E olha só, espero que vocês gostem desse formato. Galera, aqui, ó... Puxa vida. Esse aqui é um tipo de perfume para você que não quer muita doçura na perfumaria. Ele é praticamente zero doçura, mas ele é um dos contratipos aqui, talvez um dos mais cítricos, tá? Ele tem uma saída cítrica, aromática, esverdeada, puxada para mentolada, maravilhosa. Olha, esse aqui, esse aqui, você pode, sei lá, uma excursão ao vulcão Etna. Tá zoando. Mas olha, uma alta temperatura. A gente tá falando ali, picos do Nordeste ali, realmente, tá falando mais de 45 graus, 40, 42, vai suportar. Esse perfume, ele é muito fresco, porém, ele é encorpado, ele é um cítrico encorpado. Sandro não gosta muito de perfumes cítricos. Cuidado com esse aqui, porque ele é cítrico, ele é cortante, ele tem uma combinação de limão siciliano com hortelã, mandarina, assim, nessa saída aqui. Ele tem um toque, é, como se fosse muito caldo, é, veio caldo lento na minha cabeça, né? Mas é com, muito suculento, né? Sabe como se estivesse espremendo as frutas. Ele é maravilhoso. Ele tem esse lado aromático de néroli, né? Com petigrã, uma coisa assim, meio de hortelã, às vezes mentolada. Sensacional. Fresco, sem doçura, base amadeirada, trazendo bastante suporte pra fragrância. Esse eu recomendo que você conheça e que você queira usar um perfume com pouca doçura, mas bem refrescante, que traga refrescância. E com um toque ali de colônia, décima, né? Inspirado no aqua décima de Itália. Para a quinta posição, eu trago uma delícia aqui, tá? Um dos cítricos mais gostosos dessa coleção e um dos mais refinados. Diferente do que você vê por aí, tá? Olha, o perfume é o Amalfi, da JA. E ele tem como inspiração olfativa o perfume Jardin de Amalfi, da Creed. Gente, Creed, tá? High class, né? Topo da prateleira, nicho do nicho. Casa centenária, sei lá, desde 1800, 1700 e pouco. Perfumes pra Napoleão, Imperador Rei e o caramba. Eu ia falar quase um palavrão. Vamos lá? Ó, seguinte, esse perfume aqui, ele tem uma das saídas mais gostosas da minha coleção. Opa, tem um cabelo aqui no nariz. Vai ficar assim, não vou cortar, não. O que que é isso? Meu Deus do céu, a saída desse perfume é espetacular. É espetacular, você não sente em outros perfumes por aí, mesmo num contratipos, ou até mesmo perfume de nicho. Mas não pela qualidade em si, tem muita qualidade também. Mas essa combinação de tangerina, tem uma nota de tangerina doce aqui, com outros cítricos, com um toque ali de flor de laranjeira. Caramba, tem algum cabelo aqui, ou treia de laranjeira. Ah, achei. Tava coçando aqui, não era perfume não, era um pelinho de roupa. Meu Deus, que saída maravilhosa. Ele tem ali um lado frutado também, que traz um adocicado de maçã, com um toque floral sua ave. Perfume compartilhável. Desculpa, tá tirando o King, que eu acho ele bem mais masculino do que compartilhável. Os outros que eu trouxe até aqui, o Herba Pura, que foi o caso Joy de Vivre, e o Décima, são compartilháveis. E esse não é diferente. Compartilhável, homens e mulheres. Inclusive, eu preciso usar mais esse perfume, porque esse perfume é o cheiro da realeza, só que em dias frescos. Sabe aqueles, olha, vou viajar aqui, sabe? Corrida, Jockey Club, né? Você tá lá, realmente na íntegra, não hoje, que é uma várzea, né, às vezes. Mas você tem lá o pessoal super bem trajado, bem vestido, né, naquelas corridas de cavalo luxuosas. Depois vão tomar um drink ali, você precisa daquele perfume. Você tá, né, normalmente numa temperatura mais elevada, é de dia, próximo ali do meio-dia. E aí você tá usando um perfume sensacional, classudo, elegante, mas gostoso. As pessoas querem sentir, ao chegar perto de você, elas vão falar, nossa, que perfume gostoso, que perfume luxuoso. Aonde eu encontro esse perfume? A Malfi. Toda vez que eu utilizei esse perfume aqui, o elogio foi, nossa, olha, é um cheiro de perfume caro, hein? Que perfume que é esse? Quando eu falo que é contratipo, a pessoa desacredita, fala, sacanagem. Pode falar aí, pode falar o perfume verdadeiro. Não, é um chama Malfi da JA. Ele é sensacional. Cara, ele é fresco, mas essa nota, essa combinação aqui de tangerina adocicada com maçã, com esse toque aí do Neroli, né, da flor de laranjeira, petigran, tem um toque ali de floral branco, maravilhoso. Então, quinta posição, mas poderia ocupar a primeira, tá? Poderia ocupar a primeira tranquilamente. A Malfi da JA. Agora, na quarta posição, pessoal, eu vou trazer provavelmente um dos perfumes frescos, compartilháveis, mas com um pezinho lá pro masculino, mais indicado da JA, que eu já passei ao longo das lives, dos comentários. Toda vez que alguém me pergunta, Sandra, me passa um perfume fresco, versátil, mas que tenha boa durabilidade da JA, eu indicava esse perfume. Claro que todos os outros podem ser indicados, a grande maioria aqui tem uma ótima fixação, tá? Uns mais do que outros. Mas esse aqui é campeão de indicação aqui do canal, até porque está aqui mais tempo. É o Versatility. O nome já fala tudo, né? Versatility, vende de versatilidade. E de fato, meus amigos, ele é muito versátil. Ele é inspirado no perfume Greenly. É isso mesmo, Greenly, de verde, né? Greenly, de parfums de Marli. Tá vendo o frasco? Esse frasco lindíssimo que tá aí. Olha, esse perfume aqui é o seguinte. Legal, os borrifadores da JA são sensacionais. O nome já fala, ele é um perfume esverdeado, mas ele não é aquele esverdeado barbershop não, tá? Eu acho muito moderno. Ele tem um lance aqui cortante, cítrico, com nuances herbais, muito gostosas. Provavelmente oriundas do pettigrã, mas tem uma nota de maçã verde que quebra um pouco. Esse eu vou borrifar até na mão, cara. Fiquei com saudade. Essa maçã verde, o verde vem dessa maçã também, tá? Quebra um pouco, ele traz um toque frutado, levemente adocicado, ao mesmo tempo azedinho pra fragrância. Você consegue utilizar outro perfume. Sandro, estou com excursão no vulcão. Vai segurar. E o detalhe, ele é extremamente versátil. Você consegue utilizar ele o ano inteiro. Dá pra você usar, fazer esse perfume como perfume assinatura, porque ele é versátil. Ele tem tudo aquilo que um perfume fulger pode apresentar, um perfume cítrico pode apresentar, com uma base amadeirada de musgo de carvalho. Tem um lance aqui. Tem momentos que hoje, especificamente, talvez depois de ter borrifado alguns perfumes, eu estou sentindo uma coisa de grama cortada também, tá? Ele passa isso, só que com muita potência. É um perfume que fixa e projeta bastante. Então, Sandro, perfume pra assinatura pra não ter erro. Claro que blind nunca é o arrisco, porque você pode chegar aí e não gostar da nota de maçã, ou a nota de musgo de carvalho, ou o pettigrã. Mas a chance de você gostar desse perfume é muito grande. Então, na quarta posição, tem um toque aqui esverdeado, que eu falei dessa grama verdinha, que pode vir um pouco da nota de violeta que está presente. Que é a nota de violeta, e não é aquela violeta floral super atalcada, não. Aqui ela está uma coisa mais esverdeada. Gente, esse perfume é delícia, tá? É pra usar, sim. Compra frasco grande já. Não vai em frasquinho pequenininho, porque você vai usar todo dia esse perfume aqui. E chegamos ao pódium desse vídeo, né? Agora sim, top 3, os 3 primeiros perfumes que eu acho que são sensacionais para usar no calor. Mas e aí, tá gostando desse vídeo? O que você tá achando desse vídeo? Deixa aqui nos comentários se ainda eu tô gostando. Olha, eu já imagino qual será o primeiro. Eu tenho uma base, eu tenho esses perfumes. Não, não gostei dos primeiros. Deixa aqui, vamos conversando enquanto isso, tá? Vai digitando aí enquanto você vai assistindo. E é claro, eu peço pra que se você não for inscrito, já por gentileza, já se inscreve aí. Vai no botãozinho e já se inscreve. Galera, é o seguinte, ou deixa o seu like aí. Ó, última chance de você dar seu like. Pessoal, terceira posição. Poderia ocupar a segunda, poderia ocupar a primeira tranquilamente. Vai muito do gosto, é subjetivo. Agora aqui é o seguinte, esse perfume, ele é um perfume, sim, apropriado para o verão. Sim, ele é apropriado para o calor, mas, contudo, entretanto, ele tem um lado amadeirado mais evidente. Ele tem um corpo, ele tem uma densidade amadeirada mais presente, mais ambarada, que pra mim é aquela situação que você quer um perfume fresco, sim, mas para uma ocasião mais séria. Você quer um perfume fresco, cítrico, ele é um perfume cítrico, mas que ele tenha um desempenho elegante, que ele tenha uma vibe mais discreta e ao mesmo tempo deliciosa. Eu estou falando do perfume Spice Garden, né, o Spice Garden da JA, que tem como inspiração, galera, o Tigar, o Bulgari Tigar, um perfume muito exclusivo, difícil de ser encontrado. Quando é encontrado, tem um valor super elevado. Na verdade, todos esses perfumes, todos, nenhum deles, todos, sem exceções, são de nicho, são perfumes com valor elevado. Então é difícil, é uma ótima, gente, a qualidade, a similaridade, alguns perfumes têm resenha, inclusive esse aqui tem resenha, que eu deixo passando no iCard pra vocês. Então, por isso que eu estou sendo um pouco mais, estou resumindo um pouco aqui, porque já tem resenha. Aqui é um top, né, não é uma resenha completa. O Spice Garden, ele é inspirado no Tigar, como eu mencionei, e esse aqui, meus amigos, tem uma das saídas com uma nota de toranja mais deliciosa. Porque você vai sentir, assim, uma toranja que traz um certo ar esfumaçado, ao mesmo tempo tem um lance ali que... Não é esfumaçado de árabe, tá, mas ele tem um lado, provavelmente pelo Ambroxan, por essa base amadeirada, que faz esse perfume super misterioso. Ele tem um ar fresco, sim, gostoso, mas misterioso. Cheiro de homem que se veste bem, cheiro de homem resolvido, misterioso. Você fala assim, nossa, esse cara, quem que esse cara aí tá? Nossa, esse cara deve ter uma bagagem de vida, né, um cara com um perfume, com um cheiro desse, cara. Primeiro, uma que deve ter grana, porque é um cheiro totalmente exclusivo, você não vai sentir nada por aí, igual esse perfume. Agora, talvez ele não seja apropriado para aquele dia muito, muito, muito quente, sabe? Aí eu já apostaria nos outros perfumes que eu falei. Ele tem, sim, ele é apropriado para o calor, mas, ó, por exemplo, uma noite de calor, ou então um dia que você quer... Seu casamento vai acontecer no verão, você vai estar de terno, gravata, de smoke, de fraque, mas é dentro de um ambiente climatizado, nesse cara aqui, tá? É o seu casamento, eu quero um perfume imponente, Sandro, eu quero um perfume... Sou padrinho, né? No caso aqui, o Spice Garden, ele é muito elegante, pessoal. Então, na terceira posição, sensacional. Spice Garden. E chegamos aqui ao segundo lugar, né, a medalha de prata, mas também poderia levar ouro, dependendo do meu humor, né, que eu fiz aqui um top aqui, pensando nos que eu mais considero, mas dependendo do meu humor, esse aqui pode ser o primeiro, tá? Tranquilamente. Gente, esse aqui é o primeiro, foi a primeira empresa a lançar um contratipo desse perfume que eu vou falar aqui, foi a JA, ela nadou de braçada. Para mim, eu não testei todos os outros, mas perto de um outro que eu senti, esse aqui, perto, inclusive, eu gosto até mais do que um perfume importado da Armaf. Eu estou falando do Imperial, da JA. Cara, esse perfume é imperial mesmo. Ele tem cheiro de império, ele tem cheiro de... Vou pegar uma fita aqui, enroscou. Vem aqui. Ele tem cheiro de coisa de luxo, ele é inspirado no Milesime Imperial, ou Imperial, da Creed. Outro perfume Creed aqui. Três Creed, hein? É? Três Creed. O King Aventus, o Creed Aventus, o Jardin de Amalfe, e agora o Milesime Imperial. Gente, esse perfume aqui é o seguinte. Sandro, recomenda Blind? Não, não recomendo Blind, porque ele tem um lance diferente dos perfumes convencionais, que é a nota de sal marinho. Ele tem um lance aqui salgado, marítimo. Cara, ele tem essa saída adstringente, cortante, por conta dessa nota de sal aqui, ao mesmo tempo que tem de fundo. É como se fosse um cheiro de piscina, um cheiro de mar. Ele é diferente, tá? Na hora que você borrifa pela primeira vez, você pode ter um estranhamento. Quando você começa a utilizar uma, duas, três vezes esse perfume, esse perfume se torna viciante. Você só quer usar ele no calor. Ele aguenta as mais tórridas temperaturas, porque ele não tem doçura. A doçura são das frutas, as notas frutadas da saída, que elas perdem força e começam a ganhar esse toque marítimo, oceânico, salgado e por vezes atalcado. Gente, ele é o cheiro do luxo náutico. Estou passeando de barco, né? Eu não gosto de falar essas coisas de velha e da lança, mas eu sei que é a referência que a galera faz. Eu acho muito engraçado. Mas é, coisas do funk, né? Acho que do funk ou do sertanejo que traz para um conceito luxuoso, né? Algo que é totalmente popular, mas tudo bem. Gente, sabe o cheiro do cruzeiro que você vai fazer ou da viagem que você faz no litoral? Você que tem uma casa e está acostumado com essa vibe e você quer dar um refinamento, né? Você que mora, de repente, não necessariamente passeando, mas você que mora no litoral e tem um estilo de vida um pouco mais sofisticado, gosta de usar com uma roupa legal, um carro legal no litoral? Tenta conhecer esse cara aqui. Se é que você já não conhece o miliezima imperial. E pasme, esse perfume tem a projeção e a fixação dele. A projeção nem tanto. A projeção do perfume da Creed é um pouco mais elevada. Mas a fixação desse aqui na minha pele, nos testes que eu faço aqui, ela é um pouco maior do que o perfume da Creed. Gente, delicioso. Se você se adaptar logo depois de um tempo com essa nota salgada da saída, toda essa parte cítrica que vem depois na saída, no corpo, com essa nota talcada de íris, uma nota de íris aqui que traz um refinamento pra fragrância. Depois temos as notas oceânicas. É como se fosse, se você conhece o perfume Erolfa da Creed, ele tem muita semelhança, essa nota oceânica com cítricos, lembra um pouco o Creed Erolfa, só que ele tem essa nota de sal e frutas que não tem no Erolfa. Ele tem, ele lembra um pouco o Erolfa. Maravilhoso. E você pode utilizar na mais alta temperatura ever do planeta, que vai ficar legal, só que com refinamento. Segundo lugar, Imperial da JA. E fechando esse top aqui com medalha de ouro, um dos melhores perfumes cítricos. Acho que a galera já matou a charada, a galera já sabe, um dos perfumes mais vendidos. Ah, deixa eu só falar que o Imperial da JA, por muito tempo, gente, era um perfume que mal parava no site. Chegava um lote, esgotava, a galera comprava muito e já era. E esse também é um dos perfumes cítricos, perfumes frescos mais vendidos da JA. E não é pra menos, foi o primeiro, ou se não é o único, contratipo do Long Cha de Nishane, meus amigos. Vou pegar uma fita aqui. Esse perfume, pra mim, é um dos melhores cítricos da coleção. Não é só da JA, ele é sensacional. Tem resenha aqui no canal, tá passando aí pra vocês. Cara, que combinação. Detalhe, ele fixa e projeta horrores. Puxa vida. Ele tem um cheiro adocicado. É como se fosse realmente um... Sabe quando você coloca ali pra ferver, né? Mas esquece a temperatura quente do chá, né? Mas como se fosse... É um chá gelado. Pensa num chá gelado. Gelado, perdão. Com muito gelo, com rodelas de cítricos, né? E esse cheiro de chá branco, maravilhoso. Gente, esse perfume aqui, ele tem um lado esverdeadinho. Ele tem... Eu borrifo só pra sentir de novo essa efervescência. Até dobrou o papel. Gente, ele é sensacional. Ele é sensacional, ele é gostoso. Ele tem um lance frutado de figo lá na base, que pra mim não é... Aqui na fita não aparece tanto. Na pele tem um ar um pouco mais evidente de figo. Mas ele é sensacional. Ele é muito gostoso. Como eu mencionei, a saída dele é rompante. Você borrifa, ela toma conta do ambiente. De fato, uma das melhores saídas cítricas que temos na perfumaria, tá? O Long Chá de Nishane, que é o perfume de nicho, ele tem esse aspecto, né? Graças à nota de mandarina, de limão siciliano. Tá difícil de sentir dobrado aqui, ó. Na verdade, é bergamota, né? Tem uma nota de bergamota, de laranja. Ele tem uma saída cítrica adocicada, tá, pessoal? Ele tem um fundo doce maravilhoso. Perfume totalmente compartilhável. Ele até tem pessoas que falam que ele tem um pezinho lá pro feminino. Eu não acho. Eu acho ele totalmente compartilhável. Bombinha cítrica com fundo adocicado. Ele tem um fundo adocicado. Ah, Sandra, eu quero só cítrico. Vai no décima, que nem eu falei. Vai no... Não, a Malfe também tem. Agora, se você quer um algo mais... Ah, Sandra, eu só não gosto muito... Só de cítrico eu não gosto, né? Me lembra cheiro de produto de limpeza. Sensacional. Aqui, pra dar de presente. Esse aqui é aquele perfume perigoso, porque sua esposa vai querer utilizar. Se você compra pra você, né? O seu marido vai querer utilizar. É só a sua filha, quando sentir, você fala, nossa, que cheiro delicioso. Ele é delicioso, tá? Ah, algumas pessoas que sentiram aqui pelos meus vídeos falaram que não gostaram. Mas é minoria, gente. Porque aí alguma coisa do perfume não agradou. Não dá pra agradar todo mundo. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, acha esse perfume... Quando conhece esse perfume aqui, acha sensacional. Conhece por decante, compra o frasco cheio. Compra o pequeno e depois vai pro cheio. Porque ele é viciante. Simplesmente viciante. Muita qualidade. Esse cítricos aqui é um perfume, eu acho que inclusive ele é um pouquinho mais caro na JA. Mas vale totalmente a pena, porque você tem um cheiro exclusivo. Com muita qualidade, que fixa, que o projeta. Diferente de tudo que você vai ver, essa nota de chá que tá presente aqui, ela traz um charme pra fragrância. Vou rifar em mim. Eu tô falando, já começo a... Ó, tô salivando até. Meu Deus, essa saída é um absurdo de gostosa. Então, fechando esse top, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse é o número 1, é o chá da JA, inspirado no Long Chá. E aí, deixa aqui nos comentários. Você conhece algum desses perfumes aqui que eu falei? Conheceu? Não gostou? Gostou? Deixa aqui nos comentários. Hoje eu fico por aqui, espero ver vocês em um próximo vídeo. Até lá, fui!